O Bolsa Família completa 12 anos com quase 50 milhões de pessoas atendidas. Durante toda a semana você vai acompanhar uma série de reportagens especiais sobre o programa que retirou milhões de famílias da extrema pobreza. O Bolsa Família permitiu ainda a redução da desnutrição infantil, o aumento da frequência escolar e a qualificação profissional dos beneficiários. Graças a essa qualificação, 600 mil pessoas deixaram o programa só no ano passado. Vamos conhecer agora a história da Adriana, uma das primeiras pessoas a receber o benefício. Ana tinha 6 anos de idade quando a mãe começou a receber o Bolsa Família. Já faz 12 anos, mas ela ainda lembra bem como era a situação em que viviam. Eu era muito pequena, então a gente passava muita necessidade, então foi uma forma de, por fora da gente conseguir mais, amenizar mais as coisas dentro de casa. A Adriana foi uma das primeiras a receber o benefício criado em 2003. De lá pra cá vieram outros dois filhos e ela conta que o dinheiro do Bolsa Família foi um auxílio para complementar a renda, já que ela e o marido ainda não tinham emprego fixo. A Bolsa Família em si, ela chegou em boa hora na minha vida. Estava tudo desempregado, tanto eu, tanto meu esposo, a gente só fazia bico para manter o aluguel e muitas das vezes não dava nem para trazer o sustento para dentro de casa. Muitas das vezes a gente tinha que escolher ou pagar o aluguel ou fazer a despesa de casa. A situação melhorou. Adriana conseguiu terminar os estudos, comprou a casa própria e sai para trabalhar todos os dias agora de carteira assinada. Mas o destino hoje foi outro. A Adriana está chegando agora ao CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social de Formosa, com uma missão. Depois de 12 anos de história com o Bolsa Família, ela decidiu abrir mão do benefício e conta agora pra gente por que tomou essa iniciativa, Adriana. Porque agora a gente está bem de vida, estamos estabilizados e a oportunidade dá oportunidade para outra família. Nesta sala, ela fez questão de devolver o cartão e assinou um termo de desligamento do programa. Assim como Adriana, 600 mil pessoas deixaram o benefício só no ano passado, por melhorar de vida. E o sistema de acompanhamento do Bolsa Família também foi aprimorado ao longo do tempo. De forma automática, com o cruzamento de dados, o Cadastro Único detecta casos de irregularidades. E o benefício é bloqueado quando a renda máxima é ultrapassada ou alguma condição não é cumprida. Hoje, o Bolsa Família beneficia outras 14 milhões de famílias e, associado a outras iniciativas, ajuda a reduzir a pobreza no país. Permite ser uma porta de entrada para uma série de direitos da cidadania. Qualificação profissional, casa própria por meio do Minha Casa Minha Vida, assistência técnica rural para as famílias na área rural, cisternas para as famílias do semiárido, escolarização, escolaridade para os adultos que quiserem fazer, ensino complementar. Então, existe uma série de programas que permitem superação de dificuldades, de barreiras para essas famílias poderem, de modo sustentado, sair da situação de pobreza. 97% dos 17 milhões de crianças do Bolsa Família estão com a frequência escolar em dia e a taxa de evasão escolar caiu. A redução da mortalidade infantil por desnutrição chega a 58%. Além disso, mais de 290 mil beneficiários se tornaram empreendedores individuais. E em 12 anos, 36 milhões de brasileiros saíram da excrema pobreza com a ajuda do programa. Nós podemos dizer com certeza que já nasceu no Brasil a primeira geração de crianças livres da fome e que estão na escola. É isso que garante um outro futuro para o nosso país. E essa nova geração já faz planos para o futuro. Sempre gostei muito de educação física, então eu pretendo terminar os estudos e cursar essa faculdade. Penso em trabalhar para ajudar eles dentro de casa também, porque ajudou muita gente. Então, daqui para frente, a vida é nova e seja o que Deus quiser. Legenda Adriana Zanotto